Fala galera, hoje é dia de testar as novas bikes, as hardcore, uma hardtail bem agressiva para a galera que quer curtir um rolé mais trail, mais endureiro, vocês vão ver que legal essa nova invenção da Sense, a galera tirando as bikes do carro e eu gravando vídeo aqui né, folgado, depois da vinheta, bora acelerar Vocês viram as sensações de uma hardtail né, é bem interessante ver quanto a ausência da suspensão para corrigir as nossas barbeiragens faz diferença, eu acho conceito bem legal da hard, é uma bike muito simplificada né, principalmente quando a gente pensa em manutenção no dia a dia do ciclista mesmo A latinha retrátil ajuda demais Engraçado né, essa bicicleta quebra logo de cara, uma objeção muito grande dos ciclistas né, a suspensão grande deixa a bike lenta, isso na verdade não tem nada a ver Wild AM2 na frente, mesmo pneu que eu uso na minha Exalt, adoro, já deu uma gripada extra ali Hoje não tem motor não, tem que trocar as marchas certinho Estou aí ó, pedalando com o Beto ou o Wilton, hoje nós estamos pedalando junto Nossa amiga de Montes Claros, outra terra tradicional da bike, legal demais Tá doido hein bicho, que lugar que é esse hein, tem gente achando que tem que ir para a Europa para pedalar hein, Campos Floridos, vem para o Vale do Sol galera Bora botar a Rascore para descer, o lugarzinho aqui bem técnico, inclinado O lugarzinho é louco hein, o lugarzinho é louco hein Tá doido, tranquilo Praтор cumpere a zero Um monte de 95 mil o cão É, o Brasil Nuno Cara, que legal esse trilhinho, a trilha toda desenhada para ter flow de diversão. E a tangente ali, para esperar a turma, que demais, que demais. Esse conceito de uma bike ultra simples é sensacional, sério mesmo. Para quem não está afim de competir na ponta, eu enxergo esse conceito aqui para quem quer divertir, andar em trilha, um conceito simplificado incrível. Que legal essa bicicleta, viu? Que legal. E é muito legal esse conceito, né? De pneus robustos, uma suspensão robusta, numa bicicleta hardtail de alumínio. O quanto isso consegue corrigir, né? Vamos dizer assim, a dureza da hardtail, a dureza do alumínio, é massa demais, 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 demais. Vamos, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Chegando aqui de volta na P-Cycle. Para mostrar mais de perto aqui os dois modelos. Essa aqui é a Hardcore Comp. Vamos dizer assim que seria a de entrada das Hardcore's. E essa aqui é a Comp R. Aqui é a bicicleta que eu estou andando. E aquela é mais sofisticada, mais agressiva. Uma suspensão mais capaz. Uma RockShox 35. Tem trava aqui. Bike incrível, viu? Como eu disse, para quem não está disputando pódio, não montar um bike aí. Quer curtir, divertir uma trilha. Os pneuzões aqui fazem muita diferença, além da suspensão com esse curso grandão aí. Travadinha marota nas buscas aqui. E ultimamente trava a suspensão praticamente de subida de asfalto. Só asfalto, cara. Raramente na quebradeira a gente trava. Mas para quem gosta, olha aí. Essa é a possibilidade. E não é porque a gente pegou resgate. Nós não estamos pedalando e subindo não. Ainda sobe bastante. Estamos aqui, pilotos da Sense. Sai com o fan ride aqui. O rolêzinho no Morro de Chapéu. Legal demais, olha. Massa, hein? Que rolêzão da galera aqui, olha. O movimento aqui está sensacional, velho. Vamos lá curtir mais de perto um pouco. Galera, bem querido. Vamos lá. Olha, vamos lá de prova dos tipos agora. Roda a Globo da Morte Meu guia já me deixou com a minha bueira Roda a Globo da Morte 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 Voltando aqui para o Cycle. Esse aqui é o rolé. Oficina, Luquinha está aí. E aí, Bichão? Brilhou na provinha? Brilhei. Parabéns, viu? Recebi. É, dá um alô e manda a galera te seguir aí no Instagram, pô. Segue aí no Instagram, Lucas Maris BH. Aí, olha a ferinha do Enduro aí, ó. É isso então, pessoal, finalizando aqui o rolê de hoje. Vou mostrar aqui essa beleza de bike, que é a Hardcore. A Comp R vem com Deore 1 para 12, tá? Pneus Michelin Force AM2 atrás e Wild. Am2 na frente. Pneus que eu adoro. Já uso a Mixout. 150 milímetros de curso. E repetindo, vocês não tem noção o quanto o pneuzão e a Suspona tornam a Hardcore uma bike muito confortável, muito pilotável. caixa de direção aberta, uma bike divertida. Eu fiquei impressionado e termino esse Test Ride na pilha de ter uma Hardcore. Eu vou explicar por quê. Cara, nos últimos anos eu tenho andado praticamente só de mountain bike. e assim, ciclista geral, vamos falar de vida real, quer dizer, a manutenção de uma bicicleta Hardtail, mountain bike Hardtail é muito mais simplificada, é muito mais tranquila. E qual que é a ideia? É ter uma mountain bike agressiva, bem capaz de promover os rolês que eu quero fazer, porém, com um custo de manutenção muito mais diminuído do que uma bike mais complexa, como uma Full Suspension. Acho uma pegada bem legal, como eu disse ao longo do vídeo. Quem não está lutando por pódio no mountain bike, fica aí a dica, a sugestão. Uma bike muito capaz, muito divertida, mas que entrega também muito pedal morra acima. É isso. Valeu demais. Deixa aqui o comentário, deixa aqui o like também e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau.